Fazer essa reflexão é muito importante. E se por acaso você está inserido numa família que não te apoia, por exemplo, um pai que não te apoia, um esposo, uma esposa que não te apoia, é você conversar a respeito numa boa, é entender o porquê que essa pessoa não acredita em você, né? E que às vezes é uma falta de comunicação apenas, para que isso seja esclarecido, que ela pare de te puxar para baixo e comece a te motivar, te ajudar, te apoiar. Então, acho que isso faz toda a diferença. Um outro exemplo, a gente pode trazer para o podcast Ganho com a Voz. Você que está afim de entrar no mercado de voz, mas se sente meio perdido, não conhece ninguém, não sabe com quem conversar, onde procurar informação, etc. Gente, tem comunidades no Facebook, tem tanta gente no mercado, tanto profissional, às vezes você não está sabendo onde entrar porque você não está pesquisando, você não está procurando, você não está indo atrás, né? Porque tem muita comunidade para se falar disso, para trocar ideias e com pessoas que estão na mesma situação que você às vezes e que estão buscando ir para o próximo passo ou buscando entrar nesse mercado, né? Que não sabem ainda como que é, como é que funciona. E você pode entrar ali, fazer amizades, fazer networking, descobrir oportunidades, né? Então, isso é muito legal. Vai atrás dessas comunidades, vai atrás dessas pessoas que querem o mesmo sonho que você ou que querem a mesma coisa que você. E isso, gente, serve para qualquer área. Estou dando o exemplo da nossa área de voz, mas serve para qualquer coisa. Com certeza. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.